Tô ouvindo, ele fala que gastou 50, velho Tá de bobeira 93 mil reais, eu tenho aqui o extrato Mostro todas as transações Ele tem o extrato Ai meu Deus Camilis meu líder, volta pro time Chegou a hora, pessoal, vamos Vamos botar a musiquinha do drop também Tem que botar só Vai rolar a musiquinha do drop, sim ou não? Pra poder fazer o extra Ah, tem que rolar, hein, que aquela lá Você tá ligado Deixa a tela aberta pra nós ver antes Nossa, sua build de pet Essa aqui é de pvp Ok, vai ou não vai? Vamos Volta a jogar em colabra, não vamos jogar tider não Ele tá nascendo em 90 mil Desde o 41 O Cyborg falou a verdade zoando Meu filho tá buco, safado do caralho Pera aí, não queria não, tio Pera aí que eu vou ter lá aí, calma aí A musiquinha tá rolando O mega emprestou R$550,00 por kill e nunca devolveu? Aí é foda, velho Kill é caloteiro, velho Peração, pô, né? Tô sem empolgado, eu tô... Tomei um F, então, rapaziada O kill roubou o mega, velho Eu não sei o tempo do dropshyb, eu vou no meu tempo, hein? A Mirs aqui que tá explodindo, precisando de sua ajuda suprema Eu não vou voltar a jogar tiderou Logo vai, logo vai Quase, tá chegando Agora, agora Não foi, mas tá bom Tá bom, tá bom, não veio Mas tá criado Boa Mais bica Meu Deus, né, cara? Vou falar, vou mandar no chat ao Vem, chinesa Vem, chinesa Vem, chinesa Vem Vem que eu vou te matar Vem, vem, chinesa Vem Pergunta pro mega se o kill paga bem Cara, se o kill não pagar Eu vou ficar matando ele o dia inteiro, filho Bem simples Ah, peraí Não pagar pra vocês ficarem me matando parece bem, né? Aham Tua bunda Ô, sadique Obrigado pelo grande sadique Começou a fazer live também? Não acredito Aí sim, moleque Quanto você já gastou no share? Muito Nice, nice E o primeiro pediu pro Megatron 500 Agora pro Ramito Aí é foda, velho Que o kill é fácil Caralho, velho O kill fez um lendário antes da gente, velho Não, isso que eu falo Fale por você Fale por você Fale por você Não tem vez esse jogo, galera O kill já gastou mais de 50 mil no jogo Por isso que ele tem Nois, não tem Você entendeu? Por que trocou seus itens de defesa? Porque eu tô com a arma lendária, né, rapaziada? Já tem muita defesa Você tá doido, velho É mais chinesa Eles tão malucos Não houve nada que entrou o comercial de um pão Nossa, 500 de pau é cada porrada Quem interessa em comprar gold Se sim E ver quantos pagam o carro Que eu vou no teu cérebro Mas você tem quanto, ô, Matheus? Quanto nós você tá falando, hein? Qual o tamanho do Toninho, hein? É, agora é hora da verdade Vai lá, Gomes Numero com nenhum, viu? Só pra avisar Ó, pessoal, vamos agradecer o Ramito Pela doação do nosso item aí, lendário Aham, você viu Eu ia até Bangu Mano, vai mais quanto? Vamos O que vai rolar aí? Quanto vai rolar? Você emprestou ele? Bora Setezinho, setezinho Setezinho Se for mais seis eu não vou reclamar não, tá? Mais oito Mais oito aí Mais oito, velho Tira essa música de... Vou tirar a música Já ouviu falar do... Mê saía? Não sei quem não... Vai! Que pariu, mas... Usar as pedrinhas eu vou achar a lendária que a gente tem, hein, pessoal Fazer o quê? Vamos ver o arrombado aqui É um milhão, mano Acabou... Acabou com... É, um milhão é brincadeira, velho É, total Brincadeira cara, né? Opa! Vamos, vamos, vamos Foi, foi, foi Fazer o tipo de paz Ah, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Não vou chorar, não É Tizinho, tá suando Vou bloquear ele aqui Vamos ver 7k e 300 de power O outro tava dando Cara, diferença absurda de power De 7k e 300 Encantar o item Encantamento, encantamento Mas o que mais vale nisso aí, Kill, é... Oita É o status, mano É o status de KritiEva Mano, 515 de evasão de crítico, velho Nossa Olha que bagulho absurdo, irmão Você tá louco, filho Tá louco, mano Cadê? Vem quanto tu ficou com a evasão de crítico 1.600, velho Nossa, isso é muito, cara 1.650 1.658 Cyber tá aí? Você tem quanto, Cyber? Cyber já tá multado Cyber já tá trolo Obrigado pela doação do item lendário do Kill Obrigado Obrigado Vamos agradecer o Ramito Que ele fez uma doação de incríveis 2.000 reais Pra gente craftar nosso item lendário, tá? Qual a chance? 2.000, Ramito É bom Ramito é bravo pra caralho É um arrombado, velho O cara passa meses roubando o Clay Não tem pra fazer lendária Foda, né, velho Cara, é ruim de matemática, porra Cara, eu não sei Eu sábio Me manda um sussurro aqui na Twitch Depois a gente negocia Que é uma bambu Tiago Linharesso mandou 3 reais Dei a iniciativa a ele Só falta 1.997 Beleza, pessoal Falta 1.997 Trabalhando, rapaziada Muito trabalho Eu acho que o do ataque crítico ali é melhor, tá? Vamos manter Pessoal Mantém, mantém Pessoal, é 2.000 Você já comprou o Gold Pra caixar a sua conta E comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo